Oi gente, tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui para o nosso canal e a gente está acabando de se arrumar aqui para a gente para o aniversário da minha cunhada para mostrar para vocês os arranjos que eu preparei para a mesa, que eu montei no outro vídeo e para mostrar os arranjos da piscina também para vocês e estou falando em casa porque lá talvez não vai dar para eu falar nada. Se der eu gravo lá, se não der eu não gravo, só mostro para vocês só como ficou a minha arte, assim é que pode ser chamado isso e mostrar para vocês também que eu esqueci de mostrar nos outros vídeos, acabei de abrir e nem mostrei o meu presente de aniversário que eu ganhei que eu estava querendo muito, o Gabriela Sabatini, que eu amo de paixão, vou até colocar um pouquinho dele agora, vou estrear isso aqui tem que ser bem pouquinho porque custa os olhos da cara, gente, eu amo esse perfume, é muito gostoso, delicioso bom gente, então vamos lá com a gente, tá bom? O que der eu gravo, tá bom? Vou ver se consigo mostrar pelo menos a aniversária antes não há nada, não há nada, não há nada não... Kevin de ?? O camarada é bem pequeno, Fabiola. Ele ficou bonitinho, não é nosso? Claro. As pingusas vão vir. As pingusas vão vir. Não tem cana ainda. Sim. Não vai nem peixe lá para ele tirar os caras de mim. Eu vi mais um que era por aí. Ah, tu não viu? O cara parece que está filmado. A Helena queria mergulhar de cabeça ali. É, sério? Quando a gente namora aí. A gente vai ver a lada. Eu queria tanto falar. Eu queria tanto falar. Ela não está alta. Eu queria muito falar. Aquele chão ali não vai ficar? Eu não sei. Podia nem esconder a idade mais. Aquele chão ali não vai ficar? Aquele chão ali não vai ficar? Cadê a princesinha? Que linda! Cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Ai filha, cadê a mamãe? Ali! Não tem mais coisado não? Mais frizz? Tá ficando pequenininho o vídeo. Qual? O meu! O que vai ser? O que vai ser? Não tem mais coisado! Não tem mais coisado! O que vai ser? Gente! Elas estão muito lindas! O canal do Youtube! Tira um pouco da boca! Estão muito lindas elas! É a linea, só a one. Tchau, tchau. 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 Olha pra cá, Delma. Outra irmã e da tchauzinha aí pra você. Isso aí. Essa daí é a sobrinha, Tainal. Essa daí é a Elenio. Não, para de comer, ó. Já comeu dez pratos. Ele vai ver o vídeo. Pegou dois chocolates juntos. Tchau. 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 Bom, gente, acabou lá a festa. Tava aquela festa muito legal. Eu gravei lá o que deu para mostrar para vocês. Só não sei se vai poder sair som, porque tinha som para todos os lados lá, nas vizinhanças. Mas foi muito bacana e vamos encerrando por aqui o vídeo. Espero que vocês gostem. Se vocês gostaram, deixe seu like, seu comentário, se inscreva aí no canal, curte, comente, compartilhe com os teus amigos e familiares para estar ajudando o meu canal a crescer. Um beijão no coração de cada um de vocês e até o nosso próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Tchau. 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 Tchau.